Olá, amigos da BocNews TV. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Enfoque, que está recebendo com muito prazer o médico veterinário Eduardo Filetti. Eu gostaria de começar essa entrevista, doutor Filetti, falando sobre as políticas públicas em defesa da vida animal em Santos e na região metropolitana da Baixada Santista. Na sua avaliação, doutor Filetti, o senhor que é um especialista na matéria, o senhor entende qual é a análise que o senhor faz, avaliação, enfim, da política pública em defesa da vida animal em Santos e na região do ponto de vista da estrutura de pessoal e de investimentos. Obrigado pela presença, doutor Filetti. Eu queria agradecer, professor, pelo convite, a técnica, todo mundo aí, os jornalistas estão aqui também que convidaram, fico muito contente. Pois é. O Jornal Enfoque, veja bem, que a gente existe uma... eu dividi em dois planos. Existe uma melhoria grande do serviço, né? Sim. Porque a sociedade também cobrou isso, alguns políticos também gostam da causa e porque também foi obrigada por força de lei. Sim. Há 20 anos atrás, você podia matar animal na Câmara de Gás? Se eu fosse prefeito, não os mataria, mas eu também não teria condição. Mas se há 20 anos eu fosse prefeito, eu não teria... eu teria feito uma outra política. Mas permitia isso. Depois do governo Beto, Papa e agora com o Paulo, não há essa permissão, né? Sim. Então, querendo ou não, eles não podiam fazer, né? Então, tem esse ponto de vista. A cidade também cobrou muito, cobrou muito as políticas. Mas, agora vem um outro problema. O excesso de divulgação desse trabalho, ajudando algum grupo político ou ajudando, de uma certa maneira, se formou um feudo no setor, né? Eu acho um pouco desfavorável, né? Você veja hoje. Hoje, qualquer um tem o telefone da Corevida, né? Só que a Corevida é 7 para 1. É Brasil e Alemanha. E eu vou prover por que é 7 para 1. De cada 7 vezes que você procura a Corevida, você vai se atendir uma vez, né? Por que isso acontece? Nós vamos explicar. E pelo que está escrito na Constituição, o animal é tutela do Estado. É dever do Estado, né? Então, é dever do Estado dar, por exemplo, explicar para as crianças no colégio que o animal é um ser vivo, que ele tem dor, que ele tem sofrimento, né? Fazer essa cartilha da educação nos colégios, né? Então, se você pegar o plano do Paulo Barbosa, eu até fiz essa parte. Muita coisa foi cumprida. Uma bolança para animais de grande porte, ele cumpriu. E eu fiz livre de qualquer coisa. Não tenho cargo na administração pública, não tenho nada. Fiz, pago imposto igual a todo mundo, pago publicidade, pago tudo. Então, o que acontece? Hoje em dia, você tem um acesso. Você vai ligar para a Codevida, o atendimento lá, eles falam que é da 7 a 5. Mas aí o veterinário não almoça, né? Então, pelo que as pessoas falam, é da 7 a 1. A pessoa chega lá às 7 horas, fica numa fila, tal. Às vezes, sai de lá uma hora. É, entendido. São feitas cirurgias, enfim. Tudo isso. Melhorou muito. Só que, e a tarde? E a noite de madrugada? Né? É de madrugada. E nos sábados, domingos e feriados? Então, a falta de pessoal, Tafilete? Não, 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 é lógico que existe, deve existir uma falta de pessoal, como todo o poder, o setor público. Mas, por exemplo, se você faz uma hiper divulgação num ônibus, com uma veterinária que ela contratada da prefeitura, né? Nem sei se pode isso. Ou castra móvel. É, você põe uma polícia no ônibus como um coletivo, né? A prefeitura mudou, acho que não foi nem esse governo. A prefeitura mudou, tá castrando animais, tal, tal. Se você divulga muito, né? E você, em cada sete vezes que a pessoa procura, você vai atender ela uma, você vai deixar pra iniciativa privada. Então, há pouco tempo, um jornal aqui da região, né? Jornal Tribuna, fez uma matéria, veterinários reclamam do atendimento da cor devida. Por quê? Nós tivemos agora um feriado, um sábado, domingo, segundo e terço a feriado, depois sábado, domingo, segundo a feriado e agora sábado, domingo e segundo a feriado também. E geralmente foram os feriados de chuva, né? Com chuva. Então, ocorrem muitos acidentes, tal. E como eles não estão trabalhando, o que aconteceu? Então, não houve atendimento nesses dias. Não houve atendimento nesses dias. Então, o que acontece? No plano de governo também fala em PPP, parceria público-privada, né? Mas a gente acha estranho porque as pessoas querem fazer parceria com grandes grupos, né? E não querem fazer com os pequenos. Quando a base da sociedade deveria ser parceria com uma padaria, com o médico veterinário, com o médico, pra que a gente pudesse ajustar essas condutas. Então, o poder público, a partir do momento que divulga muito, e de uma certa maneira, muitas vezes não está trabalhando, por todos os fatores que a gente sabe, ele dificulta a categoria. Porque as pessoas ligam pro poder de vida, não acham, elas ligam pra você. Principalmente pras quindas, 24 horas, que hoje já existem algumas, e ligam, tem um cachorro atropelado, tal. Aí semana vem um, daqui a meia hora está ligando o outro. Então, na sua avaliação, aprimorar o serviço, basicamente, depende dessa parceria. Ou ajudaria muito. Em São Paulo, o prefeito anterior, ele fez um hospital, gastou 10 milhões no hospital. E gasta 600 mil por mês, pra manter veterinários, manter enfermeiros, manter todo mundo lá. O que aconteceu? Tinha 53 canis, não existe mais. As pessoas amarravam o cachorro na porta, ficou lá. Aí, eu sou veterinário do setor, pego um cachorrinho sem pata. Ficou meio de estimação ali, eu vou cuidar do cachorrinho e tal. Olha, ninguém mexe nesse cachorro enquanto não doar. Aí, a sua filha é veterinária, pegou outro cachorrinho, o outro é enfermeiro. Então, tem 53 animais que não tem mais internação. O que acontece? Tem consulta. Eles fazem o momento de 300 a 500 consultas por mês. Gastam 600 mil e está 10 quilômetros da primeira favela. 10 quilômetros de distância. A favela mais perto é 10 quilômetros de distância. Tem de 20, tem de 30. Então, está tendo classe média, classe média baixa, classe alta e tal. Então, você vê, eles gastam 600 mil para atender 500 animais. Se a gente for bonzinho, está custando 1.200 reais cada consulta. 1.200 reais cada consulta. Consulta é coisa. Se a prefeitura fizesse uma PPP por 50 reais o atendimento, ela fazeria 12 mil consultas e não tinha um investimento de 10 milhões. Então, está fadado ao insucesso você fazer um sistema veterinário 24 horas por causa dos custos. Sim. Dos custos que vão ser muito grandes. A prefeitura não tem como marcar isso. E também tem aquela comparação, né, Chico? Pô, o cachorro está sendo... Quem não tem cachorro vai falar. O cachorro está sendo mais bem atendido que o ser humano. O cachorro atende uma hora e o ser humano está na fila de duas, três. Então, para não ter esse tipo de comparação, seria mais inteligente as parcerias público-privadas que estão no plano de governo. É uma alternativa, portanto, para o aprimoramento, a melhoria desse serviço em defesa da vida animal. Agora, falando nesse tema, Filete, uma outra questão que preocupa muito a população, e você está trabalhando muito nesse sentido, é a questão do aumento da população de pombos. Os pombos são considerados, conhecidos como os ratos com asas. Então, nós temos tido um crescimento significativo na nossa região recentemente. Aliás, o jornal Laboratório Primeira Impressão, da Universidade de Santa Cecília, assim como o jornal Boc News, também produziram matérias a respeito dessa questão. Você defende que o controle da natalidade da população de pombos por meio de anticoncepcionais, como é que se viabilizaria isso, Filete? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Jornal Infoque, o Boqueirão e a Primeira Impressão do Santa Cecília, que eu também ministro aula lá, e que você é catedrático lá, professor também. Muito respeito ao Chico, toda a sua equipe, Xadubi, Fernando de Maria, o Jair, toda a equipe de vocês, aqui a Rosana, enfim, toda a equipe de jornalistas de vocês aqui, que é muito forte e sempre está pegando ensino os problemas da cidade. Me ajudaram muito a desenvolver essas campanhas lá de pombos. Na verdade, a viabilidade disso aí é a viabilidade política. O político está lá com a caneta na mão, ele tem que pensar nisso. Mas, uma época, eu arrumei isso com a Universidade de Roma, através do Santa Cecília e tal, para eles darem anticoncepcionais por um ano aqui, por um ano. Então, teríamos que fazer um convênio lá. Mas, eu também não vou nem falar o governo do que foi, mas não houve interesse da parte da Prefeitura. Não foi nesse governo nem no passado, mas, enfim. A gente não houve interesse por causa da Prefeitura. Então, não tinha também as relações internacionais, né? Então, ficou meio complicado. Porque eu fui em Roma lá e consegui com a Universidade um pré-acordo para fazer isso. Então, ou acordo de Universidade com Universidade, de Prefeitura, ou, de uma certa maneira, a Prefeitura tem que comprar. Mas, mostrando que o anticoncepcional tem que ser aplicado 10 dias, 3 vezes por ano. Então, de 365 dias, você tem que aplicá-lo apenas 30, né? 30 dias. Existem outros combates, né? Como você pôr um gavião na sua casa pintado de gesso, um falcão, por um certo momento dá um certo resultado. Até que algum filhote inocente pouse na cabeça do gavião e todos os outros descobram que aquilo não faz. Existe também o problema do ultrassom, que você põe na sua casa, na Universidade de São Cecília, por exemplo, pode ajudar. Mas, eu sempre defendi essa tese. Se você protege a sua casa, e não estou dizendo para não proteger, se protege a universidade, você está cuidando do seu patrimônio. Mas os pombos têm que ir para algum lugar. Então, se eu colocar um sistema desse nas universidades, nas catedrais, nas casas das pessoas amastadas, o que acontece? Eu vou acabar tendo uma hiper, hiper, hiper população nas casas mais simples. Ou mesmo em áreas como o Porto de Santos. Você tem os armazéns todos. Outra coisa que é uma dúvida que surge é que as pessoas falam que alimentam pombo. A Dona Maria, a Dona não sei o que e tal, elas contribuem apenas com 5% do aumento. Então, a gente criticar, a gente criticar... Então, não é aquela senhorinha que leva milho, que leva miolo de pão, que... Ela, vamos dizer, ela contribui. Ela contribui. Mas não é decisiva, não é determinante. Não é determinante. Não é determinante. Como a gente fala aqui, o aumento do desinfetante, do detergente, foi o que impactou mais na inflação. Mas é uma coisa que todo mundo usa. Mas usa pouco e tal, né? Que talvez um restaurante use mais, mas não é isso. O que impacta mais é gasolina, luz, transporte público, é alimentação, né? Lógico, tudo impacta. Mas não é isso que vai causar grande aumento de inflação. Então, não é o problema do pombo, dos 5% das pessoas que dão comida, que causa o aumento. O aumento é pelo porto, tem derramamento. Aqui no Brasil, também por escassez de recurso hídrico, não se faz lavagem em caminhão, não reaproveita a água. Às vezes é paralepípedo, o caminhão já chega soltando grãos e dá vazão para ratos. Então, nós temos um porto grande, um porto no Brasil grande, mas ela falta muita coisa. Se a gente for comparar com Roterdã, falta muitas, algumas logísticas, algumas coisas que acabam nesse derramamento de grãos e os pombos aqui estão nadando de braçada, né? É verdade. E como resolver, então, Filete? Como seria a proposta em termos da aplicação, por exemplo, do anticoncepcional? Eu acho que a Prefeitura tem que pegar os seus veterinários, que existe uma equipe boa de veterinários, se também precisar da iniciativa privada da Universidade de Santa Cecília, com certeza nós vamos dar todo o apoio. Estaria à disposição, claro. Fizemos até audiência pública na Câmara, eu levei lá data show com vários slides, me preparei para isso e tal. Então, acho que não há problema. E tentar com a Universidade de Roma, com as universidades, principalmente da Europa, que ela já tem uma tecnologia nisso, tentar de uma certa maneira implantar esse projeto aqui no Brasil. É criar um local e atraí-los, e aí na água, o anticoncepcional na água, seria essa a alternativa? Na comida, nos grãos. Nos grãos. Então, tem uma dosagem certa, você dá por 10 dias aquilo. Os ecologistas, eles também falam, que vai diminuir a produção de pardal, alto, mas realmente o número de pardal, tem agora já, São Vicente, Paragrande, Bertioga, áreas que nós não vamos, de uma certa maneira, nós não vamos tratar isso da Bertioga. Então, de uma certa maneira, o pardal não vai impactar tanto, porque depois eles vão voltar a crescer de novo. Só que o pombo, ele está causando problemas para o ser humano. Uma outra questão que preocupa muito a população, doutor Filete, é a questão do Aedes aegypti. Mosquito transmissor da dengue, agora de vírus mais fortes, mais perigosos, como chikungunya e também zika, que já estão chegando aqui na região. Então, essa é uma questão que preocupa a todos. De que maneira enfrentar de forma eficaz, Filete, essa questão do combate ao mosquito Aedes aegypti? É uma coisa engraçada. do chikungunya, quando você falou no programa, levou um sanitarista para falar isso, eu também estudei isso e escrevi uma carta na Tribuna Livre, no Jornal do Boqueirão, em todas essas colunas aí, jornal, todo mundo publicou. Aí deram risada, pô, tu está inventando um... Eu falei, não, mas já tem no Brasil. Já tem no Brasil. Está inventando um coisa que eu já sabia. Tem na Bahia, inclusive. Na Bahia, e é um vírus também complicado, porque a pessoa sente dores por seis meses. Seis meses. É uma doença que... Esse termo, inclusive, chikungunya, quer dizer, é o homem que enverga, porque vai envergando por conta de dores muito fortes nas articulações. Então, e é uma doença africana, uma doença que você quer. Então, eu acho que aí vai o poder público também, mas a população tem que ajudar, né? Quer dizer, comunicação, educação e conscientização. A população tem que ajudar. Precisamente, é difícil, né? Porque embaixo a gente consegue tratar, mas calha, né? É uma coisa difícil, mas a gente tem que... Mesmo o próprio porto, né? O próprio porto, calhas, por exemplo. Os contêineres. Na minha clínica, eu fiz um... Eu entrei nas caras lá, nós fizemos tudo. Beleza. Melhorou bastante, né? Mas, de vez em quando, você pega um mosquitinho. Aí eu chamei ele lá, pô, da onde que é isso aqui? Falou, a clínica não tem condição, tá tudo telado, tá tudo tão... Mas aparece, né? Quer dizer, aparece da onde? Então, é complicado. Você trata o teu negócio, mas aparece. Do lado é um prédio. Também não parece que não tem, né? Eu não subi nas caras... Não basta você cuidar, o vizinho também tem que cuidar. Do lado é um prédio, eu já fui verificar, não tem. No fundo, é um chalé meio abandonado. Também não tem nada... Ah, mas algum lugar por ali tem. Então, você cuida, mas se todo mundo não cuidar, se alguém... Fica muito difícil. Portanto, fundamentalmente é preciso muita comunicação, e isto cabe ao poder público, educação, especialmente para as crianças. As crianças realmente poderiam e funcionam muito bem nesse sentido de levar, de orientar os pais. E, é claro, a conscientização da população, como bem disse o doutor Eduardo Filete. Nós já estamos aproximando o final do programa, doutor Filete, mas eu não poderia perder essa oportunidade para tratar rapidamente ainda de dois temas. Um deles é o Santos Futebol Clube, e isto porque o nosso convidado é também ouvidor do Santos Futebol Clube. Eu imagino os problemas que ele enfrenta lá na ouvidoria. Não é fácil, né, Filete? Como é que é ser ouvidor do glorioso Santos Futebol Clube? Na verdade, eu fui convocado para ser vice-presidente do conselho. Estava no nome de vice. Mas teve que mudar de última hora, por quê? Porque toda vez, durante os dez anos que eu fui com o Marcelo, o Marcelo me deu o prazer de ser diretor social, porque nesses dez anos eu entrava no conselho e era para a diretoria. Então, pelo Estatuto Novo, eu tinha três anos de conselho. Eu não tinha. Então, eu saí da mesa, entrou o Cássio, que era meu amigo também, o doutor Cássio, e o que acontece? E aí, eu estava nos Estados Unidos num congresso, me elegeram ouvidor, me elegeram ouvidor, acharam que eu trabalhei, que eu fui com o diretor social, não tinha nada. É que você tem paciência para ouvir as reclamações. Eles queriam me colocar em algum lugar para eu trabalhar, para eu ter um cargo, sei lá, para eu trabalhar. E embora não sejam nenhum desses cargos que eu falei agora sejam remunerados, aí eu fui e entrei na ouvidoria. Estou aprendendo muito, mas realmente, inclusive com o professor Chico, me deu muitas dicas. Mas hoje em dia, os acessos são muito fáceis, presencial, e-mail, telefone e tal. Só que às vezes o acesso é muito fácil, só que a gente não consegue, por exemplo, eu mando para um departamento, se o departamento demorar para me resolver, me mata. Só que assim, nós começamos ainda nos departamentos. E o cara reclama para você. Enquanto demorar para responder, nós começamos a marcar reunião. Departamento de marketing, queremos uma reunião aqui. Então era pior para os caras, porque eles tinham que perder tempo com a gente. só que assim, eu vejo que muitas coisas você resolvem no pessoal, né? Lógico. Então, de outro dia, uma menina ia entrar no campo, só 21 por jogo, 21 dos jogadores, que é entre campo e 21 do social. É muito pouco, né? Mas é o que a federação permite. Na época, eu era diretor social, era 200, 300. Aí, o que aconteceu? a menina não conseguiu entrar, porque entrou a escola de samba, ela não conseguiu entrar. Aí o pai mandou uma carta que frustrou a menina, tal, tal, tal. Eu vi que não ia resolver. Eu liguei para o cara, eu liguei para ele, né? Falei, olha, aqui é o Eduardo, eu fazia esse trabalho muito tempo, ocorre isso, a sua filha é prioridade, próximo jogo que for da social, né? Tal, 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 tal. Ele é muito obrigado, tal, falei, pô, dá para você... Você resolveu o problema. O pai mandou um e-mail lá que está resolvido. Essa é a questão da resolutividade, que é uma questão séria. Aí eu entendi o pessoal, mas aí eu me apresentei, tal, quer dizer, mas vamos supor, eu corri um risco, que a ouvidoria é impessoal, né? Eu coloquei meu nome lá, e se ele fala, não, eu não quero mais saber, papapá, ia ficar uma marca no meu trabalho, Então é complicado, né? Não, sem dúvida nenhuma, é complicado, aliás, eu imagino que você deva ter recebido muitas reclamações quando o ingresso sobe de forma até excessiva, doutor Filete. Nós temos jogos aqui na Vila Belmiro, quando os jogos são importantes, que o ingresso vai para 100 reais, convenhamos, é muito caro. E o público reduz, então seria mais interessante que a diretoria até fica com uma sugestão, doutor Filete, reduzir-se pela metade esse preço, que terá, sem dúvida nenhuma, o dobro de público. É uma sugestão inteligente, né? A gente recebe reclamação até de contratação, né? Sim. Mas eu vejo também, acho que o senhor que tem expensa muito maior que isso, que pegou uma ouvidoria da Prefeitura de Santos e foi muito bem, que implantou a ouvidoria, é uma coisa meio complicada. Mas eu vejo que quando o time de futebol está bem, as reclamações são menores. A gente já reclamação do jogo das 11 horas, que o povo gostava, mas demorava para entrar. Tem reclamação de aumento de custo. De custo. Então a gente tenta, eu mando tudo, eu mando para o setor competente e falo, me respondo até sete dias, que é o prazo que eu tenho. Quando não me responde, eu tento responder. Correr atrás, vai cobrar. É, mas me dá um trabalho. É essa luta. É, vai dar um trabalho, porque eu tenho que ir lá no setor. Aí a pessoa não está em uma reunião. A gente fica perdendo tempo. E que para o associado e para o torcedor, muitas vezes, se a ouvidoria não responde, parece que a ouvidoria não funciona. Quando, na verdade, não cabe culpa à ouvidoria, mas sim aos departamentos reclamados, que muitas vezes não respondem a essas queixas dos torcedores. Doutor Filete, temos mais 30 segundinhos e a pergunta se impõe. Até porque este também é um programa político. O senhor está afiliado ao PSD, até onde eu sei. O senhor é candidato a vereador, por exemplo, ou, quem sabe, a prefeito no ano que vem? Não, prefeito não. Prefeito nem vereador. Nem vereador. Não, veja bem. O vice é uma questão de escolha. Tem a família do Marcelo, tem outras pessoas no partido. Normal. Eu acho que vereador não iria, porque hoje em dia na minha clínica eu tenho muito serviço, dou aula e não teria tempo de largar hoje. Mas eu... De repente, vice-prefeito... o Marcelo... Veja bem, já falaram, se o meu nome for para o... Eu acho que tem outros nomes do partido bons, mas falar você é simpático, conversa com todo mundo na rua, então, se o meu nome for, por que não? Agora, eu não vou fazer força, eu não vou ficar fazendo política. Se acontecer naturalmente. Se acontecer naturalmente, tem que ver para o perfil que as pessoas querem. Por exemplo, hoje no jornal falam que as pessoas querem uma pessoa que não vai causar transtorno. Então, dependendo da pessoa que eles querem lá no... Na chapa. Isso é decidido de uma hora, né? Eu acho que tem gente na minha frente também, né? Tá certo. Então, Filete, teríamos muito a conversar, mas o senhor sabe que somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua participação aqui nesta nova plataforma digital aqui na Boc News TV. Muito obrigado, Filete. Eu queria agradecer, está muito bonito aqui, parabéns para vocês aí. Muito obrigado. A gente foi Eduardo Filete, nosso convidado do Jornal em Foque. Agradeço muito a atenção de todos os amigos e internautas e até a próxima edição. Agradeço muito a todos.